Fala pessoal, Desde Viana aqui de volta. Pessoal, hoje dia 5 de abril, segunda-feira, mais um dia aqui com os dados do Açú de Orois. Já peço a você que se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo no canal Desde Viana. O Açú de Orois hoje se encontra na cota 1,89 no centímetro 51. Aí na régua 1,89 no centímetro 51, Açú de Orois que está aumentando, está subindo, graças a Deus. Ele aumentou hoje, nas últimas 24 horas, 3 centímetros, pessoal. Um aporte bem considerável, 3 centímetros para o tamanho que é o Açú de 1,9 bilhões de metros cúbicos. É muita água, graças a Deus. O aumento total, nesse ano de 2021, é de 1,11 metro, as chuvas, deu uma diminuída, né pessoal. Vamos pedir a Deus que volte essas chuvas. Em porcentagem, quantos porcento o Açú de Orois tem hoje? Graças a Deus está com 23,27% da sua capacidade total, pessoal. 23% da sua capacidade total, com 451 milhões de metros cúbicos. Olha aí como está bonito o Guerreiro Açú de Orois. Ele está liberando para o Rio Jaguaribe 700 litros por segundo. E para ele verter, falta 9 metros e 99 centímetros. Essas são as informações do Açú de Orois.